Olá, bem-vindos, esse é o Calão Chocos, eu sou o Carlos Frederico, e hoje nós vamos degustar essa aqui que é a Ocus Ocus Pandora, uma Munich Hells. A Munich Hells é um estilo de cerveja que apareceu na cidade de Munich, na Alemanha, como um contraponto às cervejas do tipo Pilsen Tchekas. As Pilsen Tchekas são cervejas bem claras, bem leves, bem refrescantes, já as cervejas do tipo Munich Hells são mais encorpadas, tem maior carga de malte, uma coloração um pouco mais escura e uma carga de lúculo maior, sendo mais aromáticas do que as cervejas Pilsen Tchekas. Além disso, como a água da cidade de Munich é uma água mais dura do que a água da cerveja Pilsen, isso confere então um corpo maior à cerveja do estilo Munich Hells. E é isso que nós vamos conferir hoje. Vou aproveitar aqui para inaugurar o meu novo abridor de garrafas que eu trouxe lá da Argentina, Zeradinho, e vamos ver aqui. Aqui, Oxfocos Pandora. Opa! Bom, de cara assim dá para ver um dourado um pouco mais escuro, esperava até mais acobreado, mas está bonitinho, cerveja bem transparente, uma espuma boa, persistente, ainda está aqui o colarinho, dá para sentir o aroma adocicado, um pouquinho de malte, alguma coisa parecida com o mel, o biscoito no fundo, o malte aqui sobressai bastante, dá para a gente sentir bastante o aroma do malte, vamos então na boca, saúde! Eu gosto muito da cerveja do tipo Munich Hells, são cervejas bem frescas, adocicadas, tem uma pegada interessante, que não tem aquele amargo tão característico da cerveja assim, porque o adocicado do malte consegue revestir um pouco esse amargo, que é dado pelo lúpulo. Então é uma cerveja que desce muito tranquila, tem um corpo médio, baixo, eu diria, a carbondatação dela está muito boa, e é uma cerveja bem equilibrada. A única coisa assim que me chamaria atenção, e aí talvez seja uma característica dos dias da atualidade, é que falta um pouquinho de aroma de lúpulo nela. A gente sente muito o aroma do malte, o aroma do biscoito, o adocicado, mas o lúpulo não se sobressai tanto. Confesso que aí pode ser também, porque a gente acaba hoje em dia, tendo uma gama de cervejas com uma carga aromática muito grande, até mesmo por influência da escola americana, então a gente acaba meio acostumado a ter cervejas que tem uma explosão de aromas. E essa Monique Hells não é dessa forma, ela é uma cervejinha bem discreta, você abre ela, coloca no copo, e na hora que você vai tomar ela, até que você começa a perceber os aromas que se sobressaem dela. É uma cerveja adocicada, maltada, abiscoitada, um pouquinho de mel nela, não tem uma carga de lúpulo forte nela. Essa aqui ela tem 5% de álcool e, se não me engano, acho que 18% de BU. Ela é uma cerveja muito gostosa, muito tranquila, particularmente a mim, me agrada muito. A cerveja do tipo Monique Hells. Saúde! Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike e um comentário que sempre ajuda a gente e a gente responde tranquilamente. Forte abraço, até a próxima!